Fala torcida aqui, canta e vibra! Mais uma vitória do Palmeiras, mais uma vitória do Palmeiras pra cima do Corinthians, né? Nosso saco de pancadas aí do ano, né? Três jogos, três vitórias e o Palmeiras se mantém firme na liderança, abre nove pontos agora do Corinthians, que é o segundo colocado, né? E aí o Fluminense, caso o Fluminense vença o jogo de amanhã, aí ele vai ser o segundo colocado, mas mesmo assim o Palmeiras vai abrir sete pontos do segundo. Hoje é de nove, caso o Fluminense ganhe, aí vai ficar em sete. Então começou a rodada, a diferença de seis pontos do Palmeiras, que é o primeiro pro Corinthians, que é o segundo de seis. Caso o Fluminense vença, vai aumentar um ponto, vai pra sete. E aí, então, vamos torcer pra derrota, pra derrota do Fluminense, que é o quarto e o quinto vão se enfrentar, que é a três, o Palmeiras e o Flamengo. Então o empatezinho ali deixa o Palmeiras muito, muito bom na classificação. No Palmeiras venceu os últimos cinco jogos, e os times que estão a batemão oscilando, empatando ou perdendo. Então o Palmeiras agora 48 pontos, segue na liderança, segue forte, bem assim, convicto do título, de buscar o título, né? E vamos falar um pouquinho do jogo, né? Se você pegar no jogo, no geral, assistindo, não foi um grande jogo, foi um jogo muito mais pegado, faltoso, do que um jogo de, realmente assim, de grandes chances, grandes oportunidades de gol. Nem o Palmeiras teve tantas oportunidades, nem o Corinthians teve tantas oportunidades. O jogo foi levemente equilibrado, não teve nenhum time que se soubesse saiu sobre o outro, nem o Corinthians. O Corinthians teve alguns minutos que ele pressionou o Palmeiras com mais efetividade, foi mais pra cima do Palmeiras, chutou mais ao gol. Então, por exemplo, você tem aqui as estatísticas, ó, você tem chutes. O Corinthians chutou 14 bolas, o Palmeiras chutou 9. Chutes ao gol, chutes que a bola foi no gol. O Corinthians fez 4, o Palmeiras 3. O Corinthians teve 58% da posse de bola, o Palmeiras 42, né? O que mais? Precisão de passe, 81% do Corinthians, 76% do Palmeiras. Faltas, o Corinthians fez 15, o Palmeiras fez 10. Impedimentos, o Palmeiras ficou mais impedimentos, 4x1, né? Até porque tem, o Palmeiras jogou um pouco mais atrás, então teve mais contra-ataques. Agora, você vê que as, mesmo aqui nas estatísticas, né? O Corinthians tem um pouquinho a mais e mesmo assim não se soubesse saiu tanto. E o primeiro tempo foi bem assim, morno. Não teve muita, não teve grandes oportunidades, não teve um futebol assim de encher os olhos. Foi mais ali na base da raça mesmo, ali na base da vontade do que realmente na base da técnica ou da tática. E o Palmeiras estava, visivelmente, estava muito mais cansado. Visivelmente o Palmeiras estava bem cansado porque a partida do meio de semana foi desgastante fisicamente e psicologicamente, né? E acho que até o desgaste psicológico foi até maior que o físico. Então, o Palmeiras entrou bem ali compacto, bem ali ajeitado. O Palmeiras não teve tantos contra-ataques. O Palmeiras não teve uma força ofensiva muito grande hoje no jogo. E o Corinthians também não pressionou tanto o Palmeiras. A maioria das bolas que o Corinthians chutou foi bolas de longe que o goleiro do Palmeiras, o Everton, pegou todas sem muita dificuldade. Teve uma que realmente teve um pouco mais de dificuldade, que ele chutou e a bola foi bem no canto. Ele começou a despalmar e a bola foi para a lateral. Então, no jogo inteiro, nenhuma das duas equipes se sobressaiu sob a outra. Mas o Palmeiras tem uma coisa que o Corinthians não tem, que é a qualidade. A qualidade do time do Palmeiras é muito boa. E aí, o Palmeiras soube aproveitar a única oportunidade clara de fazer o gol, que foi o do gol que acabou sendo contra do Rony. Joga de manjada. Bola para a linha de fundo, cruza para trás. Ou alguém do Palmeiras chega para chutar, ou a bola vai desvinhar em alguém e acabou entrando. E nessa acabou desvinhando no Rony, do Corinthians. E acabou entrando. O Palmeiras venceu pelo placar mínimo, 1x0. E começou essa sequência de pegar, vai pegar o Corinthians, Flamengo e Fluminense na sequência. Os três ali que estão brigando diretamente pelo título. Já venceu o Corinthians. Hoje, o empate já seria um bom resultado. Se é um empate, você mantém a distância de seis pontos aí. Agora, com a vitória, ficou muito melhor. Então, te dá um pouco mais de gordura. E pressiona os outros times, os times que estão abaixo, para se virar aí. Vocês vão ter que se virar para ganhar, porque o Palmeiras está lá em cima, está se mantendo no patamar, se mantendo na liderança, vencendo os jogos, até quando ele não é superior. Hoje, o Palmeiras não foi superior ao Corinthians, mas o Corinthians também não foi superior ao Palmeiras. Foi um jogo bem equilibrado. E o Palmeiras fez o basicão. O basicão para vencer por 1x0 e ganhar o jogo. se mantendo na liderança. E agora o Palmeiras tem essa semana livre, porque é a semana de Copa do Brasil. Só vai em próximo jogo. Deixa eu ver aqui. Próximo jogo é contra o Flamengo, aqui no Allianz Parque. Aí vai ser pegado. Então, o Abel vai ter essa semana inteira para preparar o time para jogar com o Flamengo. os dois próximos jogos do Palmeiras. Flamengo no próximo domingo. E depois, lá no dia 28, o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, com o jogo às 11 da manhã. Pode estar um calor. Então, não sei por que a CBF coloca esses jogos no Rio de Janeiro às 11 da manhã. Aqui em São Paulo até faz sentido. No Rio de Janeiro, não sei porquê. E aí são dois jogos para o Palmeiras. Como é que eu posso dizer? Eu não diria colocar a mão na taça. Mas se vencer Flamengo e Fluminense, você dá um passo extremamente importante para você conquistar o título. Porque você aumenta a pontuação e não deixa o seu adversário chegar em você. Então, aquele famoso jogo de seis pontos, embora o Palmeiras esteja bem mais na frente que o Flamengo e o Fluminense, é um confronto direto. É um confronto extremamente direto que uma vitória do Palmeiras pode encaminhar o Palmeiras para ganhar esse título. E eu estou acreditando muito. Estou acreditando muito, principalmente aqui na vitória contra o Flamengo. A gente tem que acompanhar os resultados de amanhã, porque o Palmeiras pode terminar essa rodada com nove pontos à frente do segundo. E aí você pode até vislumbrar empatar com o Flamengo e com o Fluminense, que mantém a mesma pontuação para eles dois. Ou, por exemplo, empatar com o Flamengo e vencer o Fluminense. Ou ganhar do Flamengo em casa e empatar com o Fluminense fora. São resultados possíveis de acontecer. E para o Palmeiras vão ser resultados ótimos. Vão ser resultados ótimos. Assim como um empate hoje seria um resultado bom, seria um resultado ótimo, seria um resultado bom, venceu. Então foi um resultado excelente. Beleza? Essa foi o nosso pós-jogo aí. E seguimos líder do campeonato. Vamos tentar conquistar esse título também do Campeonato Brasileiro, que não vem desde 2018. Beleza? Segue o líder. Avante palestra!